Aê, no toque dos fluxos SP quem tá barulhando é o local ZN Tem que respeitar vagabundo Minha mãe brigou comigo e não deixou Eu saí com meus amigos, ela me tratou No quarto sozinho a janela nós pulou E deu perdido, tinha uma mina gata querendo ficar comigo Não tem pra onde arrastar, vai sentar no escurinho Quica no beco da rua, senta no beco da rua Quica no beco da rua, famosa vez se acostuma Hoje a favela tá milhão, 13 louco tá tocando E o Sat tá no toque, passo passo piranha vai mandando Só empurrando, 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 empurrando O Sat tá tocando e na xerefa vai botando Quica no beco da rua, senta no beco da rua Quica no beijo da rua, famosa vez se acostumado Quica no beijo da rua, famosa vez se acostumado Quica no beijo da rua, famosa vez se acostumado Quica no beijo da rua, famosa vez se acostumado Quica no beijo da rua, famosa vez se acostumado Quica no beijo da rua, famosa vez se acostumado